A gente começa falando de transporte público. É que na cidade de Nova Friburgo, os usuários de ônibus têm se queixado dos serviços prestados pela concessionária Friburgo Auto Ônibus. Olha, a falta de manutenção da frota tem colocado a vida de passageiros em risco. Veja só. Veículos com pneus carecas. Essa cena tem sido cada vez mais comum nos coletivos em Nova Friburgo. Esse ônibus quase despencou de uma ribanceira e os pneus estavam assim, lisos. Em vários pontos da cidade, os incidentes têm sido comuns e quase sempre por falta de freios. Mas acontece que em uma cidade cheia de sobe e desce, essa irresponsabilidade pode custar vidas. O ônibus da Fazenda da Laje quebrou a barra de direção na descida, na primeira viagem de 5h30. A porta estava pendurada, a ponteira caída. A manutenção deles é muito ruim. Ruim, horrível mesmo. Na Blitz, estes ônibus foram reprovados e ficaram retidos. Os passageiros também se queixam que em horário de pico sofrem com a superlotação e a traseira. Quando começar a dar vale gasolina para o povo, vai a falência, porque o pessoal vai passar a vim de carro. Recentemente, um grupo carioca comprou a empresa, mas a troca de comando não representou melhoras. Pelo menos por enquanto. Diz que vai vir outra empresa de ônibus aqui, mas a gente está esperando. Nunca aparece. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade. Eu quero ver quando um ônibus desse sofreu um acidente fatal, com vítimas fatais. Aí vai ficar complicado. Em nota, a diretoria da FAO informou que está passando por um processo de reestruturação. Desde o início de junho, estão sendo feitos investimentos, segundo a empresa, inclusive na revisão da frota. Na nota, eles afirmaram ainda que, abre aspas, Defeitos, infelizmente, acontecem em veículos que rodam até 500 quilômetros diariamente. Mas a empresa está atenta ao problema para que aconteçam cada vez menos. Fecha aspas. Confirmando que irá atender a determinação da prefeitura de colocar em operação também 30 veículos novos nos próximos 60 dias, em substituição aos mais antigos. Quer dizer, tem que reduzir a zero o número de acidentes, né?